Antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês que o nosso sorteio em parceria com a Carbontech vai ser realizado dia 31 de agosto E aí pra você poder concorrer, você tem que estar seguindo o Instagram deles, o canal deles no YouTube, o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram também Tudo lá no Instagram deles, vai estar lá pra você poder comentar e concorrer a uma indenização interna, pro seu carro ou pro carro do seu pai Bora pro vídeo, valeu! Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui a bordo do Jeep Compass, esse aqui é um Compass 2022 Série S Belíssimo carro, bancos com regulagem elétrica, retrovisor com rebatimento elétrico, painel com esse acabamento prateado aqui Teto solar panorâmico E aproveitando esse vídeo, pra tirar uma dúvida de algumas pessoas que me acompanham no canal, né? Bom, vou falar primeiramente que todo Jeep Compass, desde a versão Longitude, você tem a opção do pareamento, né? Via o aplicativo Inteligente Adventure, né? Da Jeep, o da Fiat é outro nome Galera do Garage RJ, parceria nova aí pra vocês, novidade com o pessoal da SISV, faz vistoria de GNV Vai ter o cupom de desconto aí na tela pra vocês terem uma condição especial aqui Tá bom? Você tem que falar que vem através do Garage RJ, apresentar esse cupom de desconto, Garage RJ SISV E mostrar pra eles que você tá inscrito no canal pra fazer sua vistoria de GNV E pagar barato Futuramente eles vão ter vistoria cautelar também Isso aí tudo pra você, galera Mais informações na descrição do vídeo, telefone deles de contato também Vambora! Bom, o que que vai acontecer? Pessoas estão me perguntando sobre esse aplicativo Tem pessoas que não conseguem ligar o carro via remotamente, como é que faz, coisa e tal Eu vou gravar um vídeo Aqui nós temos um CRS nessa loja aqui O Test Drive, ele tá pareado com esse aplicativo Eu vou gravar amanhã um vídeo desse carro Porque o celular tá descarregado E eu vou mostrar pra vocês tirando essas dúvidas O Longitude, você não vai ter essa opção de ligar o carro remotamente, tá? Mesmo todo o Compass vindo com chave presencial, né? Start-stop E o que acontece? O Sport, ele não vai ter esse aplicativo Por quê? Só tem esse aplicativo O Jeep, pra quem não entende, é fácil Você vai entrar no Jeep e vai ver se tem esse negócio aqui, ó No retrovisor O SOS, tá? O SOS Ele é parecido com aquele que tem na Chevrolet E agora outros carros, né? Agora as marcas estão aderindo esses aplicativos O SOS é pra caso de um acidente Uma situação de emergência Você acionar aqui Se o airbag do carro disparar no acidente Eles vão entrar em contato com o seu carro Se não conseguir, eles já vão mandar uma equipe De resgate até o seu carro Pra tentar ver o que tá acontecendo com você, tá bom? Pela localização do veículo Então isso é muito interessante Por exemplo Só vai ter as funções total do aplicativo Quem tem o Compass 2022 na versão S Que é essa aqui Ou então na Limited, tá? Essas duas versões Vocês vão ter todo O que tem disponível do aplicativo Na Longitude vai ter algumas Algumas funções que não vão estar disponíveis, tá bom? E na Sport não tem esse aplicativo Porque ele não tem esse SOS aqui no retrovisor É bem simples aí a minha explicação Mas vou tentar passar um vídeo Explicando melhor isso pra vocês, tá bom? Que tem pessoas me perguntando isso Em alguns vídeos que eu fiz de Compass E aí até eu fiquei na dúvida Porque eu não vejo muita gente falando sobre isso E eu vi que na loja eu tirei essa dúvida E vou fazer um vídeo explicando isso pra vocês Mas bom Falando aqui do Compass Série S Tá bom? Ah, e antes de começar o vídeo Dar um recadinho pra vocês Nós temos parceira nova aí no canal Com o pessoal da SISV GNV Você que quer fazer a vistoria do seu kit GNV Entre em contato com eles Contato na descrição do vídeo, tá bom? E também segue lá o Instagram Do pessoal da Carbontech E comenta muito no post deles lá Do sorteio Que vai sair 31 de agosto Pra você ganhar Tem que estar seguido o nosso Instagram Que tá também o link no canal O Instagram da Carbontech O canal deles que também tá na descrição do vídeo E o nosso canal no YouTube Se caso você ganhar E não tiver feito essas regrinhas Você não vai ganhar Sua higienização interna Ou pro carro do seu pai, tá bom? Então vai lá no post da Carbontech no Instagram Comenta lá Marca um amigo Quanto mais você comentar Mais chance de ganhar, tá bom? Vambora Bom Interior do Compass Série S Ele é bem bonito Tá? Lembrando que o Compass Você tem a opção de mudar o interior É mais R$ 1.600 Para você ter o interior gelo Ou o interior marrom Que fica muito elegante Na minha opinião Esse carro aqui, galera Tem que ter a parte do preço Ele tá saindo R$ 203.000 Tá? Essa aqui já é a versão Que é 1.3 turbo É um novo motor aí É... De 185 cavalos Tá? E 180 na gasolina No etanol ele sempre vai ter um pouquinho mais Também vai ter mais torque Esse carro aqui vai ter 27, alguma coisa de torque Além de fazer um 0 a 100 Em 8,8 segundos De acordo com a Jeep Bom Vou mostrar o carro por fora Para vocês Tá? Esse carro aqui, galera Ele já conta, por exemplo Com o som da Beats Olha aí O som da Beats É um som muito bom Já vem desde a geração anterior Do Compass, né? Antes dessa aqui Passar por uma remodelação Vai ter o painel ITFT Já vou mostrar para vocês Mostrando o carro por fora, galera Chave com sistema Keyless Tá? Você pode abrir o carro E trancar Via maçaneta do carro, né? Por aqui, ó Você tranca o carro Ele também conta com Rebatimento elétrico do retrovisor Colocou a mão aqui Você te estrava o carro Ele tem aqui, ó A luz de cortesia, tá? Ele tem alerta de ponto cego Esse carro está em uma cor branca É um branco pérola Muito bonito Olha só Quando bate a luz, ó Ele tem uma pigmentação Ele tem aqui o teto Em black piano, tá? Além de ter aí O teto solar panorâmico do carro, tá? Fica bem interessante E na cor branca Destaca bastante Os retrovisores em black piano Então fica uma combinação Muito homogênea Muito harmônica, né? E lembrando que a série S Ela vem com essas partes aqui, ó Pintadas na cor do carro, tá? Diferentemente Da versão Limited Da versão Longitude, tá? Ele não vem, por exemplo Igual o Renegade aqui, ó Essas partes pretas Ele vem todo na cor do carro Então ficou bem bonito Eu falo que ele parece Um mini Grand Cherokee, né? Porque ele tem Essa frente que lembra Um novo cheiro aqui E vai ter esses detalhes aqui É um black piano O Neblina Que vocês podem ver O Neblina dianteiro Tem essa parte aqui Do para-choque, tá? Essa parte da grade também E aqui em cima Vai ser um black piano Com essas molduras aqui Na cor fosca, tá? Vai ter o farol full LED Todos vão ter farol full LED E aqui a parte de consumo Ele tá fazendo 10.2 Na cidade Na gasolina 11.7 na estrada 7.2 No etanol Na cidade 8.3 No etanol Na estrada Bom Ele também tem uma função Bem interessante Não sei se vou conseguir Fazer aqui pra vocês, ó Eu tô com a chave aqui perto Tem você chegar Bem pertinho do carro Se afastar E ó Consegui E aí ele já vai abrir O porta-malas Isso é bem interessante E você também tem Essa função Pra você Fechar o porta-malas, tá? Além de você poder Fechar aqui pelo botão Você também pode chegar aqui, ó Ó Aí ele pede pra me afastar Você entendeu? Porque o sensor Ele reconhece Que eu tava atrás do carro E se ele fechasse A porta do porta-malas Poderia me machucar Você reparou Que ele ficou apitando? Ó Vou passar de novo o pé Me afastei, ó Ó Que legal Muito interessante, né? Vai ter esse Protetor aqui Né? Do porta-malas Porta-malas aí De 410 litros Mas a Jeep Diz que aumentou A capacidade dele Apesar de ser a mesma coisa, né? Eu acho que continua Com os mesmos 410 litros Tem 2 pontos de iluminação Isso é bem interessante Tem aqui o subwoofer da Beats Ele vai ter, ó Estepe do tipo temporário Com Regulagem do tampão Porta-malas Aqui tem a parte do triângulo O triângulo caiu aqui, ó Esse triângulo Ele não vem com Ah, tá aqui, ó Ele tava Por isso que ele caiu Vou botar aqui pra cima Isso aqui, ó Estepe do tipo temporário, tá? Daí dá pra você colocar Alguma coisa aqui, ó Neste negócio Tem aqui um porta-objetos Tomada 12 volts No porta-malas E se eu clicar aqui, ó Ó, me afastei do carro E aí ele vai Piscar e vai fechar o porta-malas Esse aqui é a versão flex, ó É a S Flex T270 O que significa isso? Ele é turbo flex De 27 kg de torque Ou 270 Nm de torque, né? Tem câmera de ré Luz de placa Na cor branca, né? Jeep Esse Jeep aqui, ó Ele é fosco A pintura, né? Muito bonito Assim como os frizzes, ó Ele é um grafite Olha que bacana E tem uma pigmentação também, tá? Muito bonito o carro Tem essa coluna B Em black piano Ficou muito elegante A chave, como eu falei É presencial, tá? Eu só não curti Nesse Compass novo É a roda traseira Vocês reparem Que parece que ela tá deslocada Ela, na minha opinião Teria que ser um pouquinho Mais pra fora E parece que o alinhamento Não tá batendo Na dianteira tá ok Na dianteira é bonito E ela é mais rente Ao paralama Já na traseira Acontece o contrário Na traseira Tá vendo como é que é estranho? Parece que a parte de cima dela É mais pra dentro Sei lá Respondem nos comentários Não parece que é diferente, ó? Parece que ela é mais pra cá, ó Mais perto dessa Ficou estranho, sabe? Parece que o carro bateu, galera Mas não é É assim mesmo E aqui é pra você abastecer o carro, ó Lembrando que o Compass 2022 Quando é diesel Ele vem com outro tampinho aqui Pra você abastecer o Arla 32 Que o Arla 32 Ele é um Um componente Que é pra você Não poluir, tá? Ele reduzir A emissão de gases Do diesel, tá? Muito bonito A janteira dele, ó Vou trancar aqui o carro Pra mostrar pra vocês, ó A seta do carro É comum, tá? E quando você liga ele Ó Ele vai ter esse LED aqui, ó Que é o LED diurno E a noite vira luz de posição Tá bom? Ele tem também Vou trancar o carro Ele também tem partida remota Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá aí, o carro tá ligado Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó A parte traseira Tá? As lanternas em LED E ele já desligou Porque ele tá com pouco combustível Mas O certo é ele ficar ligado E aí você Vai entrar no carro Você basta botar a mão aqui, ó Na maçaneta Ele já vai destravar o carro E aí quando você Entrar no carro, galera Você vai somente Dar o clique Na... Aqui no start, tá? Como é que vai ser isso? Vou botar a chave aqui, ó Tem aqui o portão Você vai dar o pé no freio E vai ligar o carro Que aí ele vai só desbloquear O painel e o câmbio E aí você vai andar com o carro, entendeu? Enquanto isso Ele já vai estar gelando o ar Coisas do tipo Ó Painel todo TFT Ó Logo da Compass Farol ali em LED Que ele tá no modo automático E como a gente tá dentro da loja Ele entende que tá de noite E já ligou o farol, tá? Vou desligar aqui Olha só Temos aqui Parte do painel digital Ó que interessante Quando ele tem... Quando você vê um Compass desligado Você não entende muito de carro E viu isso aqui no volante dele Já sabe que ele vai ter um painel TFT Por quê? Isso aqui serve pra isso aqui, ó Você clicar E ele vai dar esse resumo Do que que tá acontecendo com o carro Então, por exemplo Esse carro tem meitor de placa Ele vai aparecer aqui uma plaquinha Ó Ele tem aqui o resumo do áudio Líquido de arrefecimento E aqui as outras partes, ó Pressão dos pneus Temperatura da bateria Tensão da bateria Tá? Temperatura externa Muito bacana Ó Trip A, Trip B Dá pra você ir configurando, ó Aqui dá pra botar, ó Quando o carro tá com o ACC ligado Muito bacana E aí você volta pro painel Ó, que legal Você dando um clique pra baixo Dá pra reduzir também, ó Se você quer deixar o Os contagios maiores ou menor Ó Dá pra você configurar O painel Tá bom? Muito legal isso aí, ó Olha só Eu gostei pra caramba desse novo Compass Vou ligar aquele, ó Liguei o carro Vou ligar a multimídia Ó O som dele O som da Beats Galera O som do carro é muito bom Ele tem um grave forte, né? Ainda mais que esse aqui tem o som da Beats Ó Câmera de ré Nós temos aqui, ó O ângulo de extensão Tá? Ela tem aqui, ó Os gráficos, né? Olha a qualidade dessa tela, galera Muito bom Ó N D E aqui As trocas sequenciais, tá? Ele tem carregamento por indução Tem aqui, ó Entrada USB Entrada USB Do tipo C E quando você bota em R, ó Ou em D Ele mostra Deixa eu botar aqui em R Olha lá Ele mostra os sensores, ó Dianteiros e traseiros, tá? Isso aí é bem legal Direção elétrica Direção bem levinha Aqui Nós temos Deixa eu desligar o carro aqui Pra não ficar ligado, galera Ó Nós temos aqui, ó O ajuste de altura E Profundidade da direção Tá? Nós temos aqui os Pedal Shifts Além de ter atrás dos Pedal Shifts, ó Uns botãozinhos aqui, ó De silicone Esses botãozinhos de silicone serve pra quê? Serve pra você aumentar E diminuir o volume do rádio, por exemplo, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tô mexendo aqui, ó Ele tá aumentando, ó Aumentando E aí vou pressionar aqui, ó Ó Ele já diminuiu até o zero E o lado de cá, ó Esse daqui É pra você Trocar lá A rádio trocando, ó E voltar, ó Troquei a rádio Se você tiver com USB Ou teu celular Pareado aqui com o Bluetooth Ele vai trocar as músicas, tá? Temos aqui a parte de comandos Do volante Tá? Limitador de velocidade Controle de cruzeiro Aqui o ACC, ó Que é o controle adaptativo Muito bacana Esse carro vai ter leitor de faixa Entre outras coisas, tá bom? Temos aqui também, ó Atender uma ligação Desligar uma ligação Temos aqui, ó Como mexer no computador de bordo Parte da seta, ó Tem aqui a parte do limpador Tá bom? Parte aqui de farol alto Olha como é que é bonito o painel dele Tá vendo aqui, ó Tem uma plaquinha aqui, ó Ele tem um leitor de placa, tá galera? Isso é bem interessante Temos aqui também, ó Essa é a parte que é em couro no carro Muito bonito Tem o rebatimento elétrico do retrovisor Ó O retrovisor já recolhe E aí quando eu mexer aqui Ele já abre o retrovisor, tá? Ah, como eu falei pra vocês Esse carro tem sensor de ponto cego, ó Vou ligar o carro Ele vai acender ali, ó No retrovisor Ó Então quando você estiver dirigindo E for fazer uma outra passagem Você olhar que tá aceso ali Você não pode Ultrapassar Ou Trocar de faixa Porque você pode bater no carro Que está ao seu lado Temos também, ó Trancamento das portas Abertura Assim como também temos na Porta do carona Tá bom? Porta objetos Regulagem de altura do farol Regulagem de iluminação do painel Bastante Recurso E por esse aqui Seu Compass novo Ele vai ter airbag lateral Airbag de cortina Airbag de cortina traseiro Bastante recurso Muito bacana E vamos mostrar o motor do carro pra vocês Lembrando que esse carro tem aqui o Hold Que é o Auto Hold Tu tá com o carro parado Com o pé no freio em D Tu tirou o pé do freio Ele vai manter o carro parado Tem o modo Sport Freio de mão eletrônico Essa multimídia tem pareamento com Android Auto E o CarPlay Temos aqui os botões do controle de extração de estabilidade Que vieram pra cá pra cima O Start Stop Que tem como você desativar Que era aqui embaixo também Você lembra? Tem o alerta de faixa Ele vai mexer na direção Isso é bem interessante Tem o par que assiste Esse carro estaciona sozinho Tem também Como desligar o bip Do sensor de estacionamento Tá bom? Como eu falei O ar digital Dual Zone Ó Vamos ligar o ar Pra vocês poderem ver Aqui ó A parte de climatização Ah Deixa eu ligar aqui a chave Por isso que ele não tá ligando Liguei Ó Mostra pra vocês Olha que interessante Ó A digital Dual Zone Por exemplo O meu tá em 17 Tem essa tecla aqui ó Sincronizar Os dois foram pra 17,5 E aqui eu vou mudando A direção do ar condicionado Tá bom? Ó Temos aqui A parte de bússola Olha só Ele tem Ele tem um GPS nativo Isso é bem legal Esse carro também tem Wi-Fi Tem muita recurso galera A parte do veículo Configurações do veículo Tá bom? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Vou mostrar pra vocês O motor do carro Tá? Vou mostrar aqui pra vocês O motor dele Olha que bacana ali ó Ele tá avisando Que as luzes do carro Tá acesas Vou mostrar pra vocês Aqui também ó Temos essa moldura em couro Na porta Do motorista Assim como Essa costura branca E aqui nós temos também A parte de trás do veículo Nós temos aqui Parte em couro Porta objetos Os bancos de trás Eles são muito confortáveis Eles são bipartidos Ó Que interessante Dá pra você aproveitar O espaço aqui Por exemplo Dá pra ir uma pessoa sentada ali E aqui Um objeto aqui Que você Quer aproveitar melhor O porta malas Temos também aqui ó Na parte de trás Tomada 12 volts Tem uma tomada Do tipo residencial De 127 volts De 3 pinos USB Saída de ar-condicionado Porta revista Nos dois bancos Então assim É bastante interessante Tem aqui ó Um apoio de braço Com porta copos Então realmente É um carro muito completo Tá? Jeep Compass Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ah Esqueci de mostrar pra vocês O teto Vou abrir esse teto solar Panorâmico Agora Tá? Antes de mostrar o motor dele E encerrar o vídeo pra vocês Pra vocês não Não falar que eu não abri o teto E não ficar triste Olha só galera Eu vou ligar aqui pra vocês ó Somente o primeiro estágio Daqui da chave Ó Pressionei aqui ó Ele já vai abrir A persiana E vai também abrir o teto Que legal ó Olha aí Pra abrir você tem que pressionar Tá? Pra fechar que você Deu um clique Soltou ele e vai Olha que bacana cara Ele também tem o retrovisor Fotocromático Tá? Pra fechar ó Pressionei e soltei Ele já vai fechar Automático E ele também tem o botão aqui ó Pra você abrir o porta-malas ó Já abriu o porta-malas Olha lá O porta-malas abriu sozinho E aqui ó O outro clique Ele vai fechar a persiana E eu pressionando aqui Ele vai fechar o porta-malas sozinho Olha o porta-malas fechando Muito bacana né galera? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Mostrar aqui pra vocês O motor do carro Pra gente encerrar o vídeo aí É um motor de 185 cavalos Olha que interessante Aqui você abre O capô dele Ele tem aqui essa Borrachinha aqui de isolamento Tá aí ó Motor turbo flex Tá? 27,5 kg de torque Ele tem ele a manta puxa Ele a manta térmica Porém tem essa varetinha Que você poder puxar E abrir o capô Tá bom? Olha aí Detalhes aqui da logo da Jeep E vou mostrar aqui pra vocês A abertura Do porta-malas Pela chave Ele já vai abrir automático Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Rumo aos 50 mil inscritos Instagram do canal Na descrição do vídeo Tá bom? Segue lá o pessoal da Carbontech Segue o pessoal da CISV também Não sei quem está interessado Fazer a vistoria GNV E interessados em Jeep Procure o pessoal da Lealto Contato deles Na descrição do vídeo Tá bom galera? Tamo junto Valeu!